E o amigo, Deus te protege que tu não caia com esse peixe, que tu é doido, né? Tchau, nós era garota pra comprar um inteiro, eu não deixo pra levar... Me lembro, antigamente, eu cheguei a ver no finalzinho, meu pai era pescador. Aham, era barato naquele tempo, né? Mas o cara pegou um de 190kg lá no Coroaibes. Aí passava um mês de perigo, né, com a perena, pra trabalhador comer, né? Com o pai inteiro e tudo. O tempo já foi coisa, o governo que acabaram com o Brasil, né? Depois, no tempo dela, porque as coisas eram mais e tinha mais ordem. Era. Ótimo, agora eu garantei. Dá mais 100kg aí, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Pesa mais de 100 kg isso aí. Pesa mais de 100 kg isso aí.